Amigos internautas, direto de Curitiba está no ar mais um Notícias Absurdas Câmara aprova a PEC da AGU, item da pauta bomba Enquanto o salário mínimo foi reajustado esse ano em 8,84% A Câmara Federal decidiu em primeiro turno que os funcionários mais graduados da AGU Da Advocacia Geral da União receberão o equivalente a 90,25% do que recebem os ministros do STF Ou seja, hoje o valor fica em torno de R$ 31 mil Mas não é só isso, porque delegados da Polícia Federal, da Polícia Civil Dos procuradores estaduais, dos procuradores do Distrito Federal E das procuradorias das cidades com mais de 500 mil habitantes Todos eles terão seus salários também atrelados ao salário do ministro do STF Se um dia esse projeto virar lei, o impacto hoje seria de 2,5 bi Para nós que pagamos impostos Mas no país com a meta em aberto não existe nada que não possa piorar Os nobres magistrados de Togas, os ministros do STF Decidiram ali internamente que seus salários deveriam aumentar em mais de 16% Ou seja, praticamente o dobro do que foi dado ao salário mínimo E se tudo isso der certo, né, pra eles, claro Os seus salários chegarão a quase R$ 40 mil Aí você agora faz a conta, né Já estão atrelando o salário da AGU, de procuradores, de delegados, etc Aos salários dos ministros do STF Com o salário indo a praticamente R$ 40 mil Todo mundo vai receber mais E claro, né, deputado, federal e senador Vão querer ganhar a mesma coisa que os ministros do STF E assim vai, né, deputado estadual, vereador Enfim, aquele efeito cascata Enquanto isso, né, professores, médicos, enfermeiros Enfim, profissionais de várias áreas E também os 45% da população trabalhadora brasileira Que são aqueles que recebem o salário mínimo Continuarão tendo que se contentar Com as migalhas que são atiradas pelas janelas Deste trem desgovernado chamado Brasil Aprovado o projeto que enquadra manifestante como terrorista Os deputados federais resolveram endurecer o tom contra os manifestantes Mas não contra todos os manifestantes E sim aqueles que acabam se exaltando, né E resolvem quebrar banco Que resolvem queimar carros Enfim O projeto que foi enviado pelo Palácio do Planalto Chegou na Câmara Recebeu ali algumas mudanças, né Pra ficar mais claro e mais objetivo E a primeira etapa já foi vencida Que é justamente a aprovação do texto base Claro que pra virar lei ainda vai ter que percorrer um longo caminho Pois bem, quem for considerado terrorista Poderá pegar de 12 a 30 anos de cadeia E serão considerados terroristas Aqueles que incendiar, depredar, saquear Destruir ou explodir meios de transporte Ou qualquer bem público ou privado Bem como quem sabotar sistemas de informática Ou de banco de dados E quem sabotar o funcionamento Ou apoderar-se ainda que de modo temporário De portos, aeroportos, estações ferroviárias Ou rodoviárias Hospitais, escolas, estádios, instalações públicas Entre outros Olha, eu confesso que não tô achando ruim esse projeto de lei não Tô achando até muito interessante Porque eu quero ver se a lei vai ser realmente Pra todos os baderneiros que se infiltram, né Nas manifestações Porque existe uma legião de arruaceiros Munidos de foices, facões e machados Que são pagos, não se sabe bem por quem Que se infiltram nesses movimentos sociais Compostos basicamente por pessoas altamente manipuláveis Promovem saques de cargas em caminhões, mercados Invadem prédios públicos Destruindo equipamentos e os móveis do local Sem que nada lhes aconteça Ou seja, se esse projeto realmente algum dia vira a lei Eu quero assistir de camarote Pra ver se ela vai funcionar realmente Pra todos os baderneiros travestidos de manifestantes Após protesto, vereadores de Santo Antônio da Platina Baixam salários para R$ 970 Pois é, meu amigo, aqui também tem boas notícias Presta atenção Na cidade paranaense de Santo Antônio da Platina A população ficou sabendo que os vereadores Iam aumentar os próprios salários em 114% Não só vereadores, mas também prefeito e vice-prefeito Pois é, a sociedade se mobilizou Foi lá na Câmara E não apenas conseguiu Que os vereadores acabassem com essa coisa de aumento Mas também diminuíram os próprios salários Ou seja, pra próxima legislatura Que vai ser em 2016 Os vereadores passarão a receber R$ 970 O mesmo exemplo foi seguido em Londrina Também no Paraná A sociedade se mobilizou E fez com que os vereadores baixassem os seus salários De R$ 13.000 para R$ 1.200 E o exemplo foi se espalhando E outra cidade paranaense A cidade de Jacarezinho também fez a mesma coisa A sociedade foi lá na Câmara Municipal E obrigou os vereadores a baixarem os seus salários De R$ 6.200 para R$ 4.300 Só que a sociedade não se deu por satisfeita E está exigindo que os vereadores recebam o salário mínimo Portanto, fica aí a dica Aliás, você que está aí no dia 16 agora Domingo que vem protestar contra o PT Contra o governo do PT Contra a Dilma Querendo o impeachment da Dilma Alguns até pedindo a volta do regime militar Pois bem Vocês que principalmente Vocês que organizaram Que estão organizando toda essa manifestação Por que não organizam também uma manifestação Para diminuição dos salários De todos os políticos do país? Bom, a dica está dada Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se você gostou, por favor Clique no gostei E compartilhe em suas redes sociais E a gente se vê semana que vem É isso aí gente Muito obrigado Um grande abraço E até mais E aí E aí E aí Obrigado.